Que tipo de conteúdo eles vão colocar. Como a gente está entre amigos aqui do clube, com vocês, Glícia! Eu só vou sobre jornal de prinizagem. Ah, jornal de prinizagem. Ela quer que eu fale sobre jornal de prinizagem. Gente, a gente está lendo muita coisa sobre... A gente está lendo principalmente sobre a questão de ser autodirigido. Você escolher as coisas que você quer aprender. E aí eu faço uma pergunta para vocês, para vocês interagirem comigo aqui no chat. Qual é... O que você está estudando? Quem é primeiro? Quem aqui tem alguma coisa que está estudando? Quem aqui tem um tempo... O nosso óleo está fechado, Glícia? Não, está aberto. Quem tem um tema que está estudando recorrentemente, ou que está desenvolvendo esse conhecimento? Esse conhecimento. Podem responder pelo chat, por favor. Guilherme, eu até sei. A gente trocou uma ideia e está desenvolvendo um estudo muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Estou muito empolgado com as coisas que o Guilherme está, inclusive, desenvolvendo. Quem mais? Vamos, gente. É uma pesquisa. Está no INSPE. Pô, que legal. O Guilherme está na hora de trazer um conhecimento aqui para o clube, hein, Guilherme? Isso aí. Esse estudo de estratégia dele estão bem, bem aprofundados mesmo. Ninguém, gente? Então, vamos começar, né? Vamos montar um plano para... Exatamente. Particularmente, eu vou compartilhar o que eu estou aprendendo, tá? Eu já fui desenvolverzão um tempo atrás. Estou no terminal, está difícil de estar. Ok, está desculpado. Mas, praticamente, eu estou voltando. Além do áudio, está baixo. Eu estou envolvendo. Não pode ficar na sala. Oi? A gente vai configurar o áudio aqui para aumentar o volume. Pronto. Melhorou? Só um teste. Um, dois, três. Bom, pessoal. Esse mês eu tirei. Na verdade, os dois últimos meses eu retomei meus estudos de desenvolvimento e, particularmente, desenvolvendo o mobile. Não vou mentir para vocês, não. Está doendo, tá? Não, vai estar difícil. Mas eu falei, cara, eu preciso entender esse mundo, até pelo que a gente está fazendo no Tudo Ease. Eu quero, primeiro, estressar uma coisa diferente do que eu estou aprendendo. eu tenho, obviamente, meus estudos na área de futurismo, na área de inovação, mas eu decidi uma área completamente diferente. particularmente, eu estou fazendo algumas fontes. e quando você decide estudar um tema, aconteceu lá em casa também, eu e o Luciano, a gente separou os livros dos temas que a gente está estudando. Então, a gente pegou, a gente pegou, a gente já tem uma bibliotequinha lá, a gente fez uma curadoria dos temas. Vou ler isso aqui porque eu vou me aprofundar nesse assunto. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de uma das possibilidades, de um dos caminhos. Mas, certamente, eu estou vindo aqui só para ajudar a fazer o esquenta. A Gris vai passar com vocês um método que a gente, um processo que a gente está validando e está sendo muito bem aceito e que vai ajudar muito vocês a trilharem. Então, pessoal, bom evento. Depois, esse vídeo vai ficar... Isso aí, já está gravado. Está gravando. Inclusive, o gaguejão vai estar gravado. Então, arrebenta aí esse jeito. Beijo no coração, beijos e abraços. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, vamos lá. Eu trouxe para vocês, eu vou compartilhar a tela, a apresentação que eu montei com muito carinho. A gente vai discutir alguns dados, algumas informações aqui. É um bate-papo, é rápido, mas a gente vai entrar um pouco numa metodologia, num radar de aprendizagem que a gente desenvolveu. Vamos aproveitar que a gente está no final de ano já para fazer uma reflexão do que dá tempo ainda de aprender esse ano de 2019 e o que a gente precisa planejar para 2020. Vou compartilhar a tela com vocês. Léo, você compartilha desktop quando você compartilha? Desktop 1? Estão vendo, galera? Tela? Consegue ver a apresentação? sim, sim, sim. Ok? Consegue ver? Sim, ok, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só minimizar isso aqui. Estou aprendendo... Ah, vou falar uma coisa que eu estou aprendendo, Léo. Mexer no Mac. É o mesmo tempo que eu estou dando o cu. Nesse momento, eu mexer no Mac, galera. Vamos lá. O que eu trouxe aqui para vocês? Deixa eu minimizar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem. Para quem não me conhece, meu nome é Glícia. Eu sou a regia de produto aqui do Clube de Glícia. Atuei por alguns anos com gestão de projetos tradicionais. E tenho alterado para produtos digitais, tenho mudado para produtos digitais. Está bem bacana. Estou muito feliz de estar aqui no Clube de Glícia. E eu tenho alguns dados interessantes para vocês. Tem alguém com áudio aberto. Deixa eu só dar uma olhadinha. Só um instante. Vamos lá. O que eu trouxe primeiro para vocês darem uma olhadinha? Pessoal, vamos fechar o áudio. Vamos deixar para abrir o áudio só quando a gente quiser comentar alguma coisa. Tudo bem? Que o áudio está ficando aberto. Aonde que é aqui, Luca? Onde que vai? Volta na tela. Reuniões? Não. Vai na sua tela mesmo. Você saiu? Você saiu? Não. Eu estou nela. É do Renato. O pessoal está ajudando a descobrir de quem que é. Ah, tem que arrastar o mouse para cima. Beleza. Desativou o som. Desativou o som. Pronto. Foi. Melhor. Pode. Pode deixar. Continuar. Beleza. Então, arrasta para cima assim, né? Foi. Beleza. Então, vamos lá. Eu trouxe para começar, a gente sempre fala de Fórum Econômico Mundial como o principal local de desenvolvimento de alguns reportes, alguns formulários, de alguns dados. Eu gosto muito do Vodafone. A Vodafone é uma empresa europeia de comunicação, mas eles sempre desenvolvem pesquisas bem bacanas da área de tecnologia, de habilidades futuras de desenvolvimento. Então, eu trouxe para vocês um relatório que eles fizeram sobre as quatro principais vertentes dos business, dos negócios do futuro. O primeiro delas que elas comentaram foi sobre que o mundo digital, a gente é rei e que a gente tem que confiar nele, não importa o que aconteça. Então, o mundo está extremamente incerto. Toda a lealdade, toda a confiança, ela vai de acordo com os valores que estão no mundo digital. O segundo disso, o segundo ponto para trazer para vocês é sobre ética. No mundo que a gente está cheio de informação, o quanto a ética está sendo priorizada como uma forma de você ganhar essa corrida de competitividade entre as empresas. As empresas estão começando a perceber e reconhecer essa relação entre faturamento e propósito, faturamento e valores, faturamento e ética. A outra questão é quanto ao equilíbrio e o balanço entre homens e máquinas. Eles estão aprendendo os negócios, eles estão começando a entender que precisa ter umas habilidades humanas e as habilidades de tecnologia e as duas elas precisam conviver em harmonia num mundo completamente louco, mas vamos aprender como. E o quarto ponto, para a galera que já vem de design, de design thinking, já tem estudado isso com a gente, participou de alguns hands-ons, é a respeito de como a gente precisa colocar os clientes e os colaboradores no coração do nosso negócio, no desenvolvimento. Então, eles entendem que mudando a forma que eles lidam com clientes, eles vão mudar também o valor do mercado e o valor do negócio. Por que eu estou trazendo o estudo para vocês? A gente tem um dado do Fórum Econômico Mundial que complementa esse estudo, de que até 2022 a gente vai ter cerca de 42% na mudança das habilidades essenciais necessárias do dia a dia. Então, isso é quase 50%, quase metade das nossas habilidades, elas vão precisar ser adaptadas completamente para a gente atender esse novo mercado. E aí, eu trouxe uma tabelinha que eu gosto muito, que compara as demandas de habilidade entre 2018 e 2022. Pessoal, se eu estiver indo rápido, pode falar, se eu estiver muito devagar também. Vai mandando pergunta, quem quiser falar, abre o áudio, pode falar, abre o áudio para falar, fiquem à vontade, tá bom? Um dado interessante que eu trouxe foi respeito das demandas de habilidades. Quando a gente compara 2018, ano passado, com 2022, a gente vê algumas mudanças nessa ordem que eles colocam como habilidades do futuro. A gente tem, eu destaquei para a aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem, que estava na quarta posição e já subiu para a segunda, segundo o estudo deles. Então, quando a gente fala de aprendizagem ativa, é realmente entender que nós precisamos estudar todos os dias. Todos os dias. Tem um dado que o Léo usa bastante nas palestras dele, que eu gosto muito, é que nós precisaremos de 101 dias por ano aprendendo. Então, são um terço do nosso ano é de aprendizagem. E quando a gente fala de estratégia de aprendizagem, é realmente entender e formular o que a gente precisa aprender, como a gente vai aprender e quando a gente vai aprender. E aí a gente vê também criatividade, originalidade e iniciativa subindo nesse ranking. A gente vê, por exemplo, pensamento e análise crítica descendo. Tudo que pode ser substituído por máquinas ou facilitado por máquinas, ela tem descido nessa escala. A gente vê, por exemplo, inteligência emocional subindo, atenção aos detalhes, solução de problemas complexos. A gente sabe que os problemas mais simples a gente vai conseguir resolver via tecnologia. E a gente vê, por exemplo, raciocínio e resolução de problemas descendo nesse processo. Quando a gente pega as skills, as habilidades demandadas e como a gente pode resolver isso nesse equilíbrio, né? Entre homem e máquina. Ok? Posso avançar alguma dúvida sobre esses dados? No final eu coloquei todos os links de acesso aos PDFs, tá bom? Pra vocês conseguirem acessar e eu vou compartilhar lá no grupo esse material. Tem bastante material, é bem legal. A Lara que tá aqui online, Lara, você que é do Espírito Santo em Ação, líder responsável pelos projetos de educação lá, tenho certeza que tem bastante coisa pra compartilhar com a gente. Jefferson comentou, essa educação voltada para o futuro hoje, não deveria substituir o ensino básico no Brasil, visto que o modelo atual não ensina para empreender? Jefferson, existem opiniões e opiniões. Eu vou dar a minha em relação a isso. Eu acredito que empreendedorismo a gente não aprende na escola, a gente aprende apanhando no dia a dia como empreendedor. Eu acredito que existem algumas matérias básicas, sim, que precisam ser dadas na escola, mas o ensino básico, ele é base pra muitas outras competências. Não necessariamente todo mundo precisa ser empreendedor ou quer ser empreendedor. E a gente tá falando de algo um pouco mais profundo e complexo. Quando a gente fala que a educação no Brasil hoje é responsável pela educação, às vezes uma educação no sentido de educar para a vida, sabe? Então, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, sabe? Muitas dúvidas. Eu sei que a educação como ela é hoje, ela não se sustenta, mas eu não acredito que ela precisa ser simplesmente substituída. Tá? Quem tiver opinião diferente, por favor, compartilhe. A gente adora debater aqui. Vamos lá. Trouxe outro dado que é da Vodafone, que eles apresentam as principais skills, skills, habilidades, né? São as skills obrigatórias para o trabalho nos próximos 3, 5 anos. Beleza? E 69% dizem que precisam de habilidades com tecnologia, habilidades com o mundo digital. Depois, habilidades de comunicação, de lidar com o outro. Depois, a gente está falando de habilidades socioemocionais, habilidades de entender o ser humano. Depois, a gente está falando com 37% de habilidades de programação, de codar mesmo, de ir para o código, igual o Léo está aprendendo a desenvolvimento mobile. Depois, a gente está falando de vendas, línguas e depois criatividade. Quando a gente fala de línguas aqui, eu posso trazer alguns exemplos, por exemplo, do inglês. A base que eu tive de inglês, ela me deu a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos fora do país. Coisa que eu não conseguiria se eu não tivesse esse ensino. Então, a gente tem que começar a entender até que ponto a gente precisa realmente ser fluente em inglês. Eu acredito que hoje o inglês e o espanhol, por exemplo, é a obrigação nossa, gente. Não tem escapatória mais. Principalmente que a gente tem um mundo de aprendizagens possíveis na internet, quando a gente varia a língua que a gente está aprendendo. Tá bom? Então, vocês estão muito quietinhos hoje. Normalmente, vocês são mais bagunceiros. Mandei perguntas. Vem cá, tatada, oi. Agora, eu já falei que você está aqui. Vamos lá. Declínio. Tá, Glícia, beleza. A gente tem um monte de habilidades que vão subir no ranking, que vão aparecer. Mas o que está previsto de declinar de acordo com esses estudos? Destreza manual, gente. Precisão. A gente está falando de muita automação, muita robotização aqui. Memória. A gente está falando também de ciência de dados. A gente já teve um thinkers no mês de setembro, foi sobre data thinking, pensar dados, sobre informações, armazenamento de informações. Gerenciamento de recursos financeiros. A gente já vê por aí vários sistemas financeiros que já fazem toda essa automação. Tem uma startup capixaba chamada Bauner. Eles estão acelerando lá na Aces, na aceleradora. E eles são responsáveis por desenvolver um sistema que faz toda a operação e toda a parte financeira para você. Até boletos que você pode pagar. Eles querem se tornar uma fintech. Então, eles querem descomplicar para o empreendedor a respeito de recursos financeiros. A instalação e manutenção de tecnologia. Antigamente, a gente via muita gente lidando com instalações de tecnologia, manutenção. Isso vai diminuir. As tecnologias, elas vão aprender por si só. Leitura, escrita, matemática. Coisas que a gente tinha que saber no sentido de... Aqui, gente, a gente já vê máquinas criando textos próprios, entende? Já pegando um texto gigantesco e quebrando em partes com os principais conteúdos. Gestão de pessoas. Software. Controle de qualidade. Software. Coordenação e gestão do tempo. Software. Eu tenho certeza que muitos de vocês já utilizam vários softwares de gestão do próprio tempo. Muitas empresas já utilizam isso. Para controle das suas funções, controle das suas atividades. Habilidades visuais e de escuta. A gente está vendo, por exemplo, sistemas onde eu posso jogar o vídeo que a gente está gravando de hoje. E ele já me dá toda a tradução escrita desse vídeo. Para eu compartilhar com vocês no Finkers, por exemplo, para quem gosta de ler. Uso, monitoramento e controle de tecnologia. A mesma questão de instalação e manutenção. Então, a gente tem o declínio de algumas habilidades. Profissionais vão morrer? Não. Eles vão ter que se adaptar em relação a essas coisas. A gente teve um debate bem bacana no clube. Teve gente que entrou essa semana. A Lara entrou hoje. Cláudia também, né Cláudia? Mas a gente teve um debate bem bacana essa semana sobre o Canva. Se Canva era ferramenta, se não era. Se era uma boa ferramenta ou se não era. Condição é o seguinte. Ferramentas vão parecer um monte. Então, um bom profissional, ele vai ter que ser um bom profissional. E não um bom profissional porque só ele sabe lidar com tal ferramenta. Se você é um profissional que está na sua posição hoje porque só você sabe lidar com aquela ferramenta, tome cuidado. Comece a aprender outras coisas. Porque isso não é isso que vai segurar mais o emprego de ninguém. Tudo bem? Nath, mandou uma pergunta aqui no privado, Nath. Mas eu vou falar com a galera aqui, tá? Para todo mundo ver. Pode explicar melhor o porquê do declínio de gestão de pessoas? Beleza. Quando o Fórum Econômico Mundial, nesse relatório, ele fala sobre gestão de pessoas, ele fala, hoje, vamos pegar uma média empresa. Sei lá, 20 funcionários. Como que ela faz a gestão dessas pessoas hoje? Às vezes é um ponto de papel. Você tem um funcionário específico para poder cuidar dessa gestão. Então, a pessoa fica controlando que horas você entra e você sai do trabalho. O que você faz? Quanto tempo você se dedica? Entende? Não é possível enxergar num novo modelo de trabalho que a gente quer. Um modelo extremamente mais leve. Um modelo onde você trabalhe por metas. Um modelo onde você consiga entregar o que você precisa entregar. Então, hoje, existem vários softwares que fazem gestão de pessoas. Você não precisa, necessariamente, ficar tendo trabalhos mais burocráticos, braçais, desnecessários. Como, por exemplo, encher uma folha de ponto para poder dizer que você estava ali de tal dia a tal dia. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente não está falando de liderança de pessoas, tá? É diferente. Liderança de pessoas sempre vai existir, ok? O que a gente está falando aqui é da burocracia do dia a dia mesmo de uma empresa. Não, não, não. Não é liderança. Isso aí. É gestão de pessoas. É a burocracia do dia a dia de uma empresa para fazer controle de funcionários. Isso aí. Isso aí vai morrer, gente. Vai morrer. Aqui na UIS, a gente tem uma flexibilidade muito bacana. Porque a gente entende o que a gente tem que entregar. Entende quais são as nossas metas. Então, a nossa cobrança é por resultado. Para levar todo mundo junto e todo mundo se ajuda para poder crescer junto e entregar o que precisa entregar. É um novo modelo. E as empresas vão ter que se adaptar a isso. Eu não sei se você viu. Vem cá, Igor. Dá um oi. Vou com o que eu já apresento para quem não te conhece. Valeu. Gente, está aqui a câmera. Sou o Igor Saloto. O Igor, ele é da Prisma School, fundador da Prisma School. Está se juntando a gente. Responsável por desenvolvimento de todos os produtos educacionais aqui da UIS. Vocês vão ver muito ele ainda. Está bom? Só dá um oi. Tchau. Tchau. Então, a gente está falando dessa burocracia. Paulo, criamos bot na empresa. Já não cuidamos disso. 100% bot. Muito bom. Paulo, trabalha na EDP, tá, gente? De energia. A questão da gestão e gerenciamento, às vezes, é na tradução. Aqui está menos de... Ah, entendi. É português, que é gestão. Entendi. É gerenciamento. Olha, o Igor deu uma questão muito bacana aqui, Nath. Aqui a gente está falando people management, people management em inglês, né? Então, quando... É gerenciamento, na verdade, né? Então, quando vem para o português, a gente traduziu gestão aqui e apareceu mais de liderança, mas não é. Muito legal, Paulo. Depois compartilha com a gente, se você tiver mais como funciona, qual é o bot, quiser compartilhar para a gente, prints, fica à vontade, tá? Uma sorte bem bacana. Então, vamos lá. Próximo slide. Só para complementar, a Vodafone fez um comparativo entre as horas trabalhadas em 2016 e expectativas de 2030. E quando a gente pega cinco principais habilidades, quando a gente fala de habilidades manuais, vai cair em 14% as horas investidas com isso. Então, você vai ter inspeção e monitoramento menor feito por pessoas, operação geral de equipamentos menor feito por pessoas. Quando a gente vai para habilidades cognitivas básicas, vai cair 15%. Então, por exemplo, processamento de informações simples, exemplo, vou voltar ao exemplo da folha de ponto. A questão de você ter uma folha de ponto, depois ter uma pessoa operando e botando essa informação para dentro de um sistema, isso vai diminuir. Comunicação básica, literatura básica. Quando a gente vai para habilidades cognitivas de alta complexidade, como criatividade, resolução de problemas complexos, interpretação de situações, a gente tem um aumento de 8%. Então, são 140 bilhões de horas. Quando a gente fala em habilidades sociais e emocionais, a gente vai ter um aumento de 24%. E aí, a gente está falando de intraempreendedorismo, que é o agir como empreendedor dentro de uma empresa e se sentir dono dela. A gente está falando de proatividade, de tomar decisão. A gente está falando de liderança. A gente está falando de gestão dos outros, no sentido de liderar. Quando a gente vai para a tecnologia, a gente está falando de um aumento de 55% na quantidade de horas em 2030. Então, a gente está falando de TI avançada, habilidade de TI avançada, programação e também habilidades básicas do mundo digital. Cara, sobre isso, se vocês quiserem, fala aí eu, quem quiser, quem topar, quem tiver, sacar muito desse assunto e quiser vir falar com a gente no clube sobre fluência digital, é um excelente tema, super topo a gente falar sobre esse assunto. Que está tão no dia a dia nosso usar o mundo digital, que às vezes a gente esquece de putas sacadas, assim. Por exemplo, WhatsApp Business. É uma mão na roda para mim. Funciona super. Dá para você taguear as pessoas, saber quem você não respondeu, botar uma mensagem simples de retorno. Às vezes a gente não sabe lidar com isso. Ferramentas Google, existe um mundo de possibilidades para trabalho online hoje, trabalho compartilhado, trabalho home office. Vale muito a pena estudar um pouco sobre as ferramentas Google. Começar aos poucos, ter habilidades básicas do mundo digital, que te deixem mais livres para fazer o que você é bom. Para você botar o seu repertório para acontecer e não uma ferramenta. Beleza? Mais perguntas, dúvidas? Compartilhem suas opiniões. Discordem de mim. Não briguem comigo. André está muito quieto, não falou nada. Ah, mandou um foguete. Está vendo? Sabia, estava quieto demais. Lícia, fala comigo. Quase me achará. A Lícia, gente, ela morou 10 anos em São Paulo e ela está voltando para Vitória. Semana passada ela esteve aqui e conversou com a gente. Está voltando para Vitória. Tenho que conhecer todos vocês em breve. Lícia, conta para a gente, você como um facilitador aí de aprendizagem. O que você tem visto de mudança aí de habilidades no futuro. Se quiser compartilhar, tá? Fica à vontade no chat ou no áudio. Casa é sua. Vamos lá. Só trouxe uma frase para refletir. Que a gente, na empresa, ainda tem muitas empresas, né? Aquela frase. Ah, aquele moço trabalha com tecnologia. Ou aquela moça trabalha com tecnologia. Isso tem mudado muito. Todo mundo vai ter que trabalhar com tecnologia. Não importa o seu setor. Isso está claro. Não tem jeito. A gente vai ter que se adaptar a isso. Não adianta. Se até o governo está conseguindo implementar o E-Docs e fazer os processos deles tramitarem digitalmente, gente. Todas as empresas vão fazer isso, tá? E aí, eu trouxe uma reflexão para a gente poder entrar no nosso radar de aprendizagem. Quem quiser já ir pegando aí um papel e caneta, precisaremos de um papel e caneta para a gente fazer o radar, tá bom? Então, eu trouxe uma reflexão sobre o que é ser um profissional híbrido para atender tantas expectativas de habilidades. Então, a gente tem que ter um conhecimento em business, ou seja, conhecimento de negócio. Entender negócios, entender KPIs, indicadores, métricas. Entender o mercado que a gente está vivendo. Quando a gente fala de mercado de petróleo, a gente não está falando só do navio que extrai o petróleo. A gente está falando do navio que extrai o petróleo. A gente está falando da empresa que faz a parte de tecnologia. A gente está falando da empresa que faz a automação. A gente está falando da empresa que faz as roupas dos caras que ficam lá embarcados. A gente está falando da empresa que vende os EPIs. Nós estamos falando da senhora que faz a marmitinha para quem está onshore. É offshore ou onshore? Onshore, trabalhando longe numa estação e não tem comida lá. Então, a gente movimenta toda uma cadeia. O quanto mais a gente tiver o conhecimento do nosso negócio, como ele se comporta, com o que ele cruza, que outro tipo de negócio ele esbarra no sentido de parceria ou concorrência. Vai ser importante para a gente. Depois, habilidades socioemocionais. O Júlio Pompeu, que é o curador do nosso mês, que está incrível. Inclusive, quinta-feira ele estará aqui. Eu até mandei um e-mail para vocês hoje. Nós temos 15 vagas presenciais. É um evento online. Mas eu o convidei para vir aqui e falei, Júlio, e se a gente abrisse 15 vagas para quem quisesse fazer perguntas para você e participar da entrevista como se fosse um facilitador? Ele falou, vou com o maior prazer. Então, gente, cabem 15 pessoas aqui para entrevistar o Júlio e falar um pouco sobre gente, sobre habilidades socioemocionais. Quem quiser, me manda mensagem lá no WhatsApp depois para eu reservar a vaga. Guilherme mandou, negócios, estratégia, futurismo, modelo de negócio, vantagens competitivas. Exatamente, Guilherme. A gente tem que sair um pouco só da matriz SWOT e começar a enxergar negócio num âmbito um pouco maior. Igual o Léo fez no nosso último meetup sobre futurismo. Falando um pouco sobre essa profissão que tenta enxergar o seu negócio em outro momento. O Léo, com certeza, deve estar criando alguma coisa que vai quebrar a própria UIS. E é assim que funciona e a gente vai indo. Paulo, concordo que as pessoas devem plantar a tecnologia nas suas atividades. Porém, por conta dessa revolução, alguns profissionais estão se perdendo. Legal, verdade. Você acredita que eles estão se perdendo por falta de foco ou eles estão se perdendo porque não estão conseguindo acompanhar a tecnologia? Se quiser abrir seu áudio para falar, tá? Fique à vontade. Guilherme, sair do foco das ferramentas e enriquecer as formas de pensar. Exatamente. Sair do foco das ferramentas e enriquecer as formas de pensar. A gente precisa ter repertório técnico para o que a gente faz. E a gente precisa ter as habilidades socioemocionais, pensar num formato business e parar de se apegar em ferramenta. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, as pessoas focam na solução e não nos problemas. Nós temos que focar mais nos problemas. Quando a gente vê um problema, a gente já se amarra em qual ferramenta resolve aquilo, sem entender direito o que a gente está querendo resolver, qual problema a gente está querendo resolver. E aí, quando a gente olha, depois de 90 dias de empresa, a gente já tem sete sistemas na empresa, não sabe nem por que contratou aquilo tudo, não se relacionam, não tem entendimento nenhum, falta a gente parar para pensar o que a gente precisa realmente criar. Paulo, é preciso ter atenção, foco, querer aprender tudo ao mesmo tempo, com medo de se perder no mercado. Verdade. Eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, estão completamente perdidos, para dizer outra palavra que xinga aqui nesse momento, porque é muita coisa para a gente aprender. Por isso que eu trouxe um radar aqui hoje, para a gente dar uma investigada como a gente está, na forma de aprendizagem. E não tem jeito, é planejamento puro e simples. É parar, entender o que a gente precisa aprender, fazer uma listinha e ir matando um por vez. A gente tem curso na UIS, mas a gente tem um monte de curso gratuito, a gente tem curso no YouTube, a gente tem curso no Udemy a 20 reais. Então, a gente tem muitos formatos. E não pode desesperar, porque senão entra num nível de ansiedade que é infinita. Inclusive, a gente conversou isso muito com o Júlio Pompeu, ou vai estar no vídeo disponível para vocês. E ele com certeza vai falar aqui também. O quanto essas mudanças têm gerado uma ansiedade, têm feito as pessoas perderem o foco em melhorar as suas habilidades. André comentou, acredito que se perdem por falta de clareza do que é buscar nessa onda de mudanças e coisas novas, exatamente. É muita mudança. É muita coisa nova. E é cada dia descobrindo algo novo. A gente vai ter que entender isso e não se desesperar. Guilherme comentou com a gente. Estou nessa semana no INSPER em uma missão estratégia com 40 profissionais altamente experimentados e muito bem experientes e muito bem posicionados em grandes empresas. Mas responderam quando perguntados qual o objetivo de estar no curso. Estou em transição de carreira. É isso aí. Profissionais altamente experientes e posicionados estão em transição de carreira. Vocês acreditam que isso tem muito a ver por as pessoas terem começado a enxergar que vale muito mais trabalhar por propósito do que por dinheiro? O que vocês acham disso? Acho que isso tem a ver um pouco sobre esse profissional híbrido e o futuro. Fiquem à vontade para comentar. Vou deixar essa puguinha atrás da orelha. Eu transicionei para o propósito. Pensar. Falei comigo, gente. Estou me sentindo tão sozinha. Ninguém fala. Concordo. Eu também fui para o propósito. Propósito foi uma discussão complexa. Eu imagino, Guilherme. Eu imagino. Tomar muito cuidado. Às vezes a gente busca algo, às vezes que a gente nunca vai encontrar por um nível de ansiedade e ao mesmo tempo a gente se prende em profissões, às vezes por status e por dinheiro e quando vê que está passando e que as coisas estão mudando muito rápido percebe que não é bem assim. Eu acredito muito que o mundo digital tem trazido uma gama de oportunidades diferentes, uma forma de pensar diferente. Tem um livro que eu gosto muito, eu não sei se ele está aqui para eu mostrar para vocês, que é Design Your Life. É um livro pequenininho, quadradinho, assim, que ele vem contando várias histórias. Eu trouxe até algumas histórias aqui para vocês, para compartilhar. de mindsets fixos em relação a isso e ele vem descrevendo e vem te dando várias formas de você pensar sobre isso, planejamentos para fazer, quem tiver interesse de comprar. Eu acho que aqui na UIS tem para reservar, tá? E vocês têm acesso à biblioteca da UIS quando vocês quiserem. Só vim aqui, pegar um livro, anotar, tudo certo. Vamos lá. Hoje existem profissões que não existiam há cinco anos, Lícia disse. Isso aí. Eu fico desesperada quando eu lembro da minha irmã. Então, minha irmã, filha da minha madrasta, que ela tem 12 anos. E ela ama, ama, ama desenhar. E um dia ela chegou em casa da escola e falou assim, eu não vou ser ninguém. E eu perguntei, o que houve, Dara? Por que você está pensando isso? Etc, etc, etc. E ela disse o seguinte, porque me disseram que desenhar não dá futuro, que eu preciso escolher uma profissão. Disseram isso na escola para ela. E eu fico pensando que ela vai capaz de ter uma profissão mais fácil do que a galera que está estudando com ela, porque ela explora a criatividade de uma forma completamente diferente. Então, para você ser o profissional do futuro hoje, você precisa desviar da própria forma que pensam que é o profissional do futuro, entende? É uma luta contra você, é uma luta contra o sistema, é uma luta contra os amigos que pensam diferente de você. É bizarro, gente, mas a gente vai conseguir, não é à toa que a gente está aqui no Clube UIS, só um bando de loucos aí, acreditando nessa aprendizagem maluca que é a nossa de aprender ao longo da vida. Ó, vamos lá, mais conversa aqui, ó. O André, propósito inabalável, divide-se em três níveis. Cadê os três níveis, André? Não continuou? Guilherme, um exemplo interessante, se trabalho tivesse que ser orientado 100% para o propósito, ninguém iria trabalharia na Souza Cruz. Verdade? Verdade. Vamos falar disso no radar aqui na frente. Natália, acredito que não há razão única para esse tanto de gente em transição de carreira. Além da questão do propósito, há outras coisas também, dentre elas, essa nova revolução do mercado, como a revolução industrial. Esse assunto é super complexo cheio de variáveis. Também concordo. Verdade. Verdade. Se quiserem, eu já anotei aqui, na verdade, eu vou colocar esse assunto para a gente discutir nas próximas semanas, tá bom? Falar um pouco sobre transição de carreira. O que vocês acham? Pode ser super bacana para a gente entender um pouquinho mais esse momento e o que a gente precisa fazer e trazer alguns profissionais que se tenham feito transição de carreira para conversar com a gente. Vamos lá, continuando. Essa matriz, eu gosto muito dela porque ela traz um pouco a forma, tá vendo que tem um quadradinho no meio, porque eu errei e botei um S no lugar errado. Mas essa matriz, ela traz um pouco a forma que a gente aprende. Eu gosto muito desse ciclo de aprendizagem, ele me fez pensar um pouco diferente toda vez que eu preciso aprender um negócio novo. Então acompanha comigo, a gente vai começar no canto esquerdo, na ignorância inconsciente. A matriz, ela, saber e fazer, ok? Então a gente vai começar no canto esquerdo, na ignorância inconsciente. É o momento que a gente não sabe que a gente não sabe. A gente não sabe que a gente não sabe, então eu não consigo nem dar um exemplo, porque eu não sei que eu não sei. Mas é o momento que a gente está na inocência. aquele momento que, por exemplo, há três anos atrás eu não trabalhava com produtos digitais, eu trabalhava com gestão de projetos de infraestrutura e rodovia. Para mim, falar de WordPress não era importante, falar de saber fazer site, não era importante, eu não sabia que eu não sabia. Eu não sabia que aquilo era importante. Então eu tinha uma ignorância inconsciente. depois, a gente começa a entrar no mundo, a conhecer, a estudar, a entender como a gente tem que evoluir e a gente parte para uma ignorância consciente. Ou seja, a gente sabe que a gente não sabe. E aí acontece a nossa zona de desconforto. É o momento que a gente começa a se perguntar isso é importante, eu preciso aprender isso? E aí, não me estendendo na complexidade do assunto que o Guilherme trouxe, que a gente pode fazer um debate depois só sobre isso, Guilherme, que é o seguinte, às vezes a gente fica desconfortável com tantas coisas, né, que a gente começa a entrar no loop de saber o que a gente precisa estudar e aprender primeiro. Mas esse é o processo de ignorância consciente. Então, é um processo que a gente começa a entrar num desconforto, tentar entender, poxa, eu estou desconfortável, está todo mundo no meu redor de produto digital sabendo fazer um site WordPress, sabe subir um site, sabe desenvolver um site, fazer um sitemap, eu preciso aprender isso, como que eu vou evoluir? E aí, eu passo pelo processo de competência consciente depois que eu estudo aquilo. Eu sei que eu sei. E aí, é perigoso, porque a gente passa a ter uma confiança e às vezes pode ser até demais, e aí a confiança demais é ruim. Porque quando a gente sabe que a gente sabe, mas a gente sabe que a gente precisa aprender sempre, a gente ganha uma confiança suficiente para aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não achar que a gente sabe demais. Mas, ok, eu sei que eu sei, eu estudei aquilo, eu estou fazendo aquilo, estou entregando aquilo. E aí, a gente passa para o nosso quarto quadrante ali no fazer, que é a competência inconsciente. É o momento que a gente entra num estado de flow, que a gente faz aquilo sem saber que a gente sabe fazer. Eu vou dar um exemplo simples, quem quiser compartilhar outros exemplos, mas um exemplo que eu gosto muito é passar a marcha de um carro. Entra num momento que você não pensa mais que você está passando a marcha do carro, você não para e fala, ok, estou na segunda marcha, ai meu Deus, estou acelerando, ok, o que eu preciso fazer agora, onde é a marcha 3, preciso olhar para ela. Não é, você já entra num estado de flow, você já, você, você não sabe que sabe. É assim que eu resumo a competência inconsciente, você não sabe que sabe. E aí, esse ciclo, ele começa de novo. Às vezes, eu não sei alguma coisa, eu não sei que eu não sei evoluir sobre aquele próprio assunto e aquilo vai girando, vai girando em torno do aprendizado. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida sobre essa matriz? Então, toda vez que vocês acharem, caraca, eu não sabia disso antes, você não sabia que você não sabia, e aí você entra na sua zona de desconforto. Vamos ver algumas perguntas. Vamos ver. Para quem ainda faz parte da geração Y, é uma grande preocupação de participar desse movimento de mudança e não cair no time dos inúteis. Isso é um termômetro interessante e acredito que todos deviam ter isso no radar. Estar preparado para se inventar. Muito bom, Guilherme. Verdade, vamos olhar o lado positivo. Só de estarem num encontro como esse se preocupando, é sinal de que realmente estão precisando se reinventar e entenderam isso, tiveram humildade para entender isso, porque às vezes o ego é um pouquinho complicado de lidar com ele. Então, às vezes o cara está há 30 anos na mesma profissão. Tem um dado interessante que o Léo usa muito nas palestras dele também, que eu gosto, de que você precisava de 30 anos para se tornar especialista em algo. Então, aquele seu contador que sua família conhece há um tempão, ele demorou 30 anos para se tornar especialista e aprender tudo sobre contabilidade. Esse número já reduziu para 5 anos e em breve, em 2022, de acordo com o Fórum Econômico, esse número deve diminuir para 1 ano. Então, veja bem, quando eu formei na minha faculdade de engenharia civil, que eu estudei por 6 anos, porque a gente repete algumas matérias, é sempre assim, não come em 5, é como se já tivesse obsoleto tudo que eu estudei no primeiro período. Entendeu a profundidade disso, cara? É muito, é complexo, mas é isso que está acontecendo. E aí, a Lícia perguntou, você conhece o conceito de andragogia? Sim, andragogia, de ensino de adultos, a forma que a gente precisa ensiná-los. Tem essa matriz, se eu não me engano, não tem, Lícia? Se eu não me engano, eu estudo ela. Você que atua com facilitação de aprendizagem, vamos conversar sobre isso, vir falar um pouco sobre aprendizagem para adultos aqui com a galera. Acho que vai ser bacana. Vamos seguir. Eu trouxe algumas crenças funcionais que a gente precisa desconstruir para a gente evoluir, que é preciso sempre saber e o não saber me envergonha. Por que eu coloquei isso em primeiro? Porque desde quando a gente está na escola, a gente não pode não saber. E aí, quando a gente vai para o ensino médio, para a faculdade, tem aquelas questões de marcar X, de A, A, E, você não é obrigado, você não tem uma não sei do lado. Ou você chuta, ou você sabe. Então, o não saber tem feito a gente às vezes se paralisar e não procurar entender o que a gente precisa aprender e evoluir. Às vezes, eu fico com vergonha de dizer em uma reunião que a gente não sabe algo. A gente fica com vergonha de levantar a mão na sala de aula e dizer que não sabe ou não entendeu aquilo até hoje, gente. Eu dou aula aqui na UIS, o que eu vejo de aluno que eu olho na carinha, eu sei que ele não entendeu aquilo, mas ele está com vergonha de levantar o braço. A gente carrega isso muito forte no nosso dia a dia. E se a gente quer evoluir na aprendizagem, a gente precisa matar isso. Não tem jeito. Segundo ponto, é que trabalho não dá prazer. Foi essa discussão muito bacana que a gente teve aqui no chat sobre propósitos, sobre o que a gente escolhe trabalhar. De novo, o Júlio Pompeu, no vídeo dele, a gente gravou a entrevista, a gente vai disponibilizar, ele disse muito sobre como os conceitos de trabalho no passado, eles eram um trabalho se exudez, você tinha que estar sério, vestido sério, se portar sério, senão você não estava no trabalho. O quanto isso tem mudado. Terceiro ponto a respeito de que meu diploma determina a minha vida até o fim. Esse terceiro ponto é pra você aí, Natália. A Natália, ela fez uma faculdade, está indo pra segunda, está entendendo o que ela vai fazer. Quem tiver aí e ter feito transição de carreira também quiser compartilhar com a gente, gente, ou fez uma faculdade e depois fez outra. Alguém que começou a trabalhar com algo e depois mudou. Bom, vou falar por mim. eu sou engenharia civil, eu amo a formação que eu tenho, a graduação que eu fiz, gosto muito. Eu sempre fui apaixonada por mobilidade urbana, tanto que foi esse tema do meu projeto e foi esse tema que me fez conseguir uma bolsa pra estudar fora. E quando eu voltei pro Brasil, eu disse, caraca, é isso que eu amo, eu vou trabalhar o resto da vida construindo estradas, eu amo construir estradas, é tudo demais, infraestrutura, isso é muito legal, mobilidade, BRT, botar ônibus. E aí as coisas foram mudando direto de mim, mudando a forma que eu entendia, mudando o propósito que eu tinha pra minha própria carreira. E eu mudei, fiz transição de carreira, entendi que eu queria ir pro mundo digital. Isso foi muito pesado porque imagina o quanto que eu ouvi, caraca, você fez seis anos de engenharia civil pra não ser engenheira. Eu ouvi isso muito, tanto de família quanto de amigos, às vezes brincando, mas que no fundo você sente aquela dor, assim. Isso pesa, sabe? Ao mesmo tempo em que a gente vê aos 17 anos os estudantes tendo que escolher o que eles querem pra vida deles inteira. Sendo que o que os adolescentes de olho escolherem, as profissões vão estar completamente diferentes daqui a 10 anos. Então, a gente tem que desacelerar e tirar esse peso que a gente coloca no diploma. Paulo Mendes, mobilidade, tema no meu mestrado. Ai, que legal, Paulo. Depois vamos começar mais. Lícia disse, minha graduação também é engenharia civil, não me arrependo em ter feito, pois me ajudou a chegar aqui, faria tudo novamente. É isso que a gente está falando. A gente está falando de desistir ou dizer que, ou não completar uma fase. A gente está falando que tudo isso se complementa. Tudo isso faz parte da nossa trajetória. A gente tem que ter orgulho disso. Às vezes, a gente esconde. Já fiz várias entrevistas aqui para a UIS, para a contratação, de pessoas que escondem do currículo delas coisas que elas fizeram por achar que se elas fizeram coisas demais ou estudaram coisas demais, elas estavam perdidas. Então, é toda a forma que a gente apresenta, a forma que a gente vive aquilo, né? É, Lícia, é importante aprender todas as etapas. Muito bom. Larinha comentou, é engraçada essa mudança, fazer exatamente pela mesma coisa indo para a educação. isso aí. Educação é um negócio que é paixão também, né, Lara? Não é difícil a gente mudar de carreira. Mas é isso, a gente fica sem saber, a gente vai e não vai, vai e não vai. É isso que eu quero para mim ou não é? Né, Lara? É complicado. O Paulo, fiz economia, mas meu sonho sempre foi fazer civil, quero fazer ainda. Isso aí, faça. Hoje a gente tem opções de faculdades presenciais, faculdades online. A gente tem muita opção. Faça, vai dar certo. Faz, depois apresenta o seu TCC para a gente. Quarto ponto, ser bem sucedido vai me tornar uma pessoa feliz. Gente, essa eu não preciso nem comentar, né? A gente sabe a quantidade de gente que está cheia de grana, muito dinheiro, muito dinheiro, não tem felicidade, né? Eu acho que esse negócio de que dinheiro traz felicidade, é minha opinião, tá? Vocês podem discordar e podem dizer, não, eu quero ter muito dinheiro porque uma empresabilidade não tem problema. Mas, eu já vi gente com dinheiro nenhum, cheio de dívida para pagar e sendo muito mais feliz. Então, eu não vou nem abrir essa discussão aqui, não vou nem falar mais. Quinto ponto, está muito tarde para começar ou recomeçar. É o que o Guilherme trouxe para a gente a respeito dos profissionais. que bom que eles estão mudando, entendendo isso, entendendo que eles precisam mudar de carreira é ok, não precisa, pode recomeçar, pode começar de novo quantas vezes achar necessário. Sexto ponto, não vou largar algo estável em busca de um sonho que pode não dar certo. Esse ponto vai trazendo gente que discorda e gente que concorda e dessa crença. eu acho que tem estratégia para tudo. Tem gente que prefere se arriscar de vez e buscar o sonho e é isso mesmo, se não der certo eu me garanto e encontro outra coisa para mim. Eu gosto de pessoas assim, loucas, muito loucas. Tem gente que vai fazer uma transição saudável na medida e na velocidade que ela quer fazer. Ela vai continuar com o emprego estável e vai começar aos poucos outra coisa em busca do sonho. Mas um momento ou outro vai ter que se escolher. Eu tenho um amigo meu que passou num concurso para uma cidade do interior e ele me ligou ontem muita coincidência ele me ligou ontem passou num concurso tá? De direito high level assim e ele me ligou ontem e falou eu estou voltando aí eu desesperei o que houve porque não é para mim eu preciso encontrar algo no meu propósito por mais estável que seja eu não consigo imaginar daqui a 30 anos fazendo isso eu vou ser um velho frustrado foi essa frase dele fechou a casa devolveu todos os móveis devolveu o apartamento voltou com esposa e filho para Vitória precisa de muita coragem gente é sério não é fácil não mas ele fez depois de de lutar muito para passar no concurso estudar muito para passar no concurso ele fez isso a Nath comentou sou formada em engenharia civil hoje estou estudando análise e desenvolvimento de sistemas estamos aí na caminhada isso aí a Lícia falou que vai precisar sair que ela tem um grupo de estudos tudo bem Lícia vai ficar gravado depois você pode assistir o finalzinho tá bom? Guilherme fiz 39 anos semana passada estou passando pela quinta transformação que legal precisamos trocar uma ideia então precisamos trocar uma ideia quero muito entender o que você tem feito como você se posiciona em relação a isso compartilha com a gente se quiser compartilhar vamos lá gente nós vamos entrar agora ai meu Deus esse mouse Mac só o contrário né precisa subir para descer vamos lá nós vamos fazer um radar nesse linkzinho eu vou jogar aí no no chat para vocês baixarem sei que talvez ninguém tenha impressora aí agora para imprimir não tem problema a gente vai fazer com vocês anotando não é ctrl c ctrl v não cadê a galera do Mac me ajudem aí galera copiar tomando o pau do Mac do Léo aqui colar vamos ver foi aí eu trouxe a folha para quem quiser imprimir beleza o que a gente vai fazer é anotar a pontuação do lado e depois se vocês quiserem imprimir construir o radar vai ser muito bacana gente todo mundo na mesma página Nayara não disse nada hoje está quietinha Maju também não Priscila não falou nada não vi você falando comigo cadê vocês Débora vamos lá o que a gente vai fazer não vamos demorar estamos quase acabando nós vamos preencher esse radar eu compartilhei com vocês aí o link ele é como se fosse uma roda da vida vocês devem conhecer ter feito em muita dinâmica a roda da vida a gente vai analisar em quatro grandes áreas essas quatro grandes áreas elas foram tidas como as áreas da educação pela Unesco inclusive a escola viva aqui do estado utiliza como pilares da educação e esses pilares são conhecer fazer conviver e ser então aqui eu estou trazendo já a primeira reflexão para vocês quando a gente fala de aprendizado aprendizado não é só conhecer algo técnico é não ter um repertório no assunto técnico aprendizado ao longo da vida é também a saber ser a saber conviver a saber fazer e também saber conhecer então essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês em relação ao tema será que a gente está na nossa jornada de aprendizado por exemplo tendo empatia pelas pessoas porque eu não vejo uma outra forma da gente aprender com os outros se a gente não tiver empatia por elas mas a gente vai chegar na empatia a gente vai construir junto galera lápis na mão papelzinho a gente vai dar a gente vai dar a nota de 0 a 10 eu vou explicar para vocês e vocês vão dando a notinha beleza vocês vão fazendo assim vão colocando o número o número que está aí do lado que vai de 1 a 20 e vocês vão colocando a notinha de 0 a 10 do lado beleza posso começar quem tiver com computador quiser fazer no computador também ok vou começar vamos lá quando a gente fala sobre o pelar de conhecer eu trouxe algumas vou explicar para vocês antes de falar isso como a gente fez para montar esse radar nós pegamos as principais habilidades do futuro do foro econômico mundial e também do estudo da Vodafone e a gente cruzou e construiu esse radar a gente pegou o estudo inteiro do foro econômico mundial e entendeu quais são as habilidades competências repertórios importantes para uma pessoa evoluindo aprendizado dela e evoluindo as habilidades e profissões do futuro então a gente fez e construiu dessa forma e aí dividimos nesses quatro pilares de educação então aqui não é habilidades jogadas ao vento pela glícia não a gente utilizou as habilidades que foram pontuadas pelos estudos beleza estudos que aqui no final tem um link para vocês conhecerem melhor a fundo então vamos lá conhecer quando a gente fala de gestão de projetos saber gerir um projeto saber planejar saber entender seus riscos o seu cronograma o que precisa ser feito fazer as entregas ao longo de um projeto com essa gestão ao invés de deixar tudo para a última hora não entender riscos de zero a dez o quanto você acredita que é um conhecedor desse tema gestão de projetos se dê uma nota de zero a dez dá quinze segundos para pensar e vamos para a próxima caso eu estiver muito rápida vocês me avisam que eu vou dando mais tempo mas vamos tentar ir nesse ritmo de quinze segundos para também não ficar muito demorado foi? de zero a dez o quanto você entende de projetos o quanto você entende de gestão deles o quanto você tem habilidade disso vamos para o próximo gente fluência digital o quanto você é uma pessoa fluente no mundo digital sabe utilizar várias ferramentas sabe acessar a internet com facilidade quando eu falo foi esse digital não é saber mandar whatsapp não o quanto você entende do mundo digital aqui não é programação também o quanto você sabe fazer uma boa pesquisa não só no wikipedia mas utilizar a biblioteca do google ou outras bibliotecas o quanto que você entende desse mundo digital dê uma nota para vocês de zero a dez em relação a isso próximo ponto vendas e negociação por que que esse tema apareceu apareceu principalmente porque todo mundo precisa saber vender não existe a possibilidade hoje de ter um setor de vendas todo mundo da sua empresa precisa saber vender todo mundo da sua empresa precisa saber negociar saber conversar então para você conhecer um cliente e evoluir você precisa saber de vendas e negociação eu vou dar quinze segundos para vocês pensarem e darem dar uma nota para vocês mesmos de zero a dez quanto vocês se consideram bons vendedores e bons negociadores Guilherme vai dar dez aí nesse aí vamos lá gente se eu estiver indo rápido me avisem ok dúvidas também me chamem vamos para o próximo mindset startup o que quer dizer isso o quanto eu sei errar rápido o quanto eu sei testar rápido o quanto eu sei agir de forma enxuta e não levar um caminhão de coisas quando eu preciso mudar uma ação da esquerda para a direita o quanto eu sei botar para fazer botar para acontecer agora enquanto eu tenho aprimorado esse mindset tentado entender como essas empresas têm se comportado no mundo ágil e tentado ter um mindset igual vamos lá de zero a dez próximo pessoal design thinking design thinking é uma abordagem na verdade não é uma metodologia é uma abordagem onde coloca-se um usuário um cliente ou colaborador ou quem você estiver estudando como o centro do seu negócio então seu cliente é o centro do seu negócio e aí dentro dessa abordagem dessa forma de pensar você começa a utilizar várias ferramentas para conseguir estudar esse cliente e melhorar a experiência que ele tem ou criar uma experiência nova a gente já teve um shop design thinking dentro do clube o quanto e inclusive entrou como o quarto pilar lá no Vodafone pensar centrado ao usuário quanto você é uma pessoa que pensa o seu cliente quanto você é uma pessoa que na hora de construir algo pensa o que ele vai achar pesquisa estuda de 0 a 10 como que você utiliza isso para conhecer melhor com quem você está lidando foi gente passamos o conhecer ok vamos para o fazer qualquer coisa me chamem vocês estão muito quietinhos vamos lá fazer é possível fazer sem proatividade o quanto você é uma pessoa proativa de 0 a 10 o quanto você pega para fazer tem algo para fazer você é a pessoa que vai lá e resolve você não fica esperando de te demandarem se aparece um problema você fala assim vamos resolver esse problema quanto você é uma pessoa proativa de 0 a 10 esse estudo vai ficar com vocês então sejam sinceros com vocês mesmos ok o próximo é orientação a dados que foi tema de clube uiz inclusive o quanto de 0 a 10 você é uma pessoa que que tem respostas com métricas com dados informações não vive de achismo não entra no meu reunião falando eu acho que é isso ou resolve tudo da sua vida ou do seu trabalho só no achismo sem orientação a dados que é importante quanto você pensa a dados essa é difícil né ou pra próxima a gente quer lembrando daquelas reuniões incontáveis incansáveis mais uma reunião que poderia ter sido e-mail igual uma camisa que eu tenho e a gente que a gente não leva dada informação nenhuma a gente está discutindo achismo ali vamos pro próximo o quanto você é uma pessoa que toma decisão preciso fazer uma transição de carreira vou tomar decisão e vou fazer essa transição de carreira igual o Guilherme fez aí quinta transformação de carreira está tomando decisões na vida dele a partir da primeira eu acho que já já fica mais fácil né Guilherme de tomar decisão o quanto você é uma pessoa que toma decisões ou fica remoendo aquela atitude sei lá seis meses fica namorando alisando no computador aquela vaga de emprego que depois de um mês sumiu porque alguém pegou porque você não tomou decisão e não se inscreveu nela nunca é sempre dá um frio na barriga né de zero a dez gente vocês tomam decisão com facilidade vamos pro nove learning on the fly eu não consegui uma tradução muito boa pra isso mas learning on the fly é aprender enquanto faz aqui a gente gosta de usar a expressão construindo avião na queda é mais ou menos isso entrou todo mundo no avião mas o avião só tem as cadeiras você tem que construir ele pra ele voar então de zero a dez o quanto você considera uma pessoa que ok vamos vamos aprender no caminho não sei isso não mas vamos construir a gente vai aprender junto vai entender não falei com você Google o quanto você sente que você vai aprendendo no caminho vai fazendo no caminho vai dar tudo certo ou que você precisa todos dos pré-requisitos premissas ter aprendido tudo antes de tomar uma atitude de zero a dez nosso próximo é criatividade de zero a dez o quanto você acredita que hoje é uma pessoa criativa ou o quanto você explora a sua criatividade o quanto você usa o seu tempo com criatividade pra fazer as coisas ou você já tá no mecânico já tá no no automático lá senta no computador e faz tudo do mesmo jeito então procura saber a melhor forma de resolver o mesmo problema de zero a dez o quanto você tem utilizado a criatividade pra fazer as coisas vamos lá a gente vai entrar no terceiro quadrante tá quase acabando nós vamos entrar no conviver quando eu botei esse radar de pé é a primeira vez que eu rodei ele foi com uma empresa parceira nossa num workshop que eu dei e eles estranharam muito quando eu entrei nessas duas outras partes que é o conviver e ser porque eles acreditavam que eu iria lembrar elevar apenas habilidades do futuro técnico de tecnologia é eu gosto muito de reforçar esses dois pilares porque eu acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não souber lidar com esses dois pilares a gente pode ter um repertório técnico que for se a gente não souber conviver e ser vai ficar cada vez mais difícil trabalhar porque ninguém quer mais trabalhar com ninguém carrancudo ninguém quer trabalhar mais com a pessoa intolerante ninguém mais quer trabalhar com a pessoa que você tem que ficar pisando em ovos quando você trabalha com ela porque você não sabe o que você pode dizer ou não porque senão ela pode sair gritando com você no meio da reunião ninguém mais quer trabalhar com a pessoa que o tempo inteiro só sabe se comunicar por e-mail porque se ela falar ao vivo ela não consegue passar o que ela quer dizer ninguém consegue mais trabalhar com a pessoa que não sabe trabalhar em equipe e precisa fazer tudo sozinha ou quando bota para trabalhar em equipe que resolver só ela tudo sozinha e não escuta ninguém então muita atenção a esses dois pilares porque eles precisam estar fortalecidos para a aprendizagem acontecer ele faz parte do processo de aprendizagem ok então quando a gente fala em conviver o primeiro dele que aparece é o respeito à diversidade e inclusão o quanto você de 0 a 10 é uma pessoa que se considera respeitosa à diversidade e aqui diversidade a gente está falando de diversidade de pessoas diversidade de atitude diversidade de ser o quanto você consegue conviver com uma opinião diferente da sua uma pessoa dizer para você que não concorda o quanto você consegue conviver com uma pessoa que tem uma religião diferente da sua no trabalho e inclusão por que eu gosto de colocar essas duas palavras tem uma frase que eu gosto muito provavelmente a Nayara conhece essa frase que é diversidade é você convidar a pessoa para o baile inclusão é chamá-la para dançar são duas coisas diferentes então quando eu trago diversidade e inclusão para cá é para a gente se atentar aos dois porque não basta as gestores de RH fazerem um monte de processo seletivo e trazendo diversidade para a equipe não existe inclusão interna tá bom então beleza pode ter um monte gente diferente de você no seu trabalho mas se as pessoas não almoçam juntos não trabalham juntos não se envolvem vivem juntos você não tá sendo uma pessoa que respeita essa inclusão ok então pontuem de 0 a 10 quando a gente fala de resolução de conflitos vou pro próximo resolução de conflitos é você chega na voadora ou você chega separando a briga posso falar muito não gente ai meu Deus já cheguei tanto na voadora o quanto você bota o dedo pra aumentar o conflito ou quando você entende você precisa separar você sabe falar sabe lidar com aquele problema chama pra conversar de 0 a 10 ponto importante que eu quero levantar pra vocês tá se abster do conflito se neutralizar também não significa que você tá bem ok então analisem façam essa reflexão e tentem entender o quanto você é uma pessoa que resolve conflitos 13 saber ouvir o outro você sabe ouvir o outro você sabe escutar ou entra no ouvido sai no outro você é daqueles que repele tudo que a pessoa fala e lá no chuveiro à noite quando você chega em casa tá tomando banho você concorda com ela mas na frente dela você não concorda de 0 a 10 o quanto vocês sabem ouvir o outro 14 comunicação eficaz você está sabendo dizer o que você quer realmente dizer você está sendo mal interpretado o tempo inteiro o problema pode ser na forma que você se comunica e não como o outro escuta quanto que você está fortalecendo essa comunicação está deixando as coisas claras as regras claras fazer ser entendido de 0 a 10 15 trabalho em equipe você sabe trabalhar em equipe sabe gerir um projeto em equipe fazendo sprints fazendo as reuniões dividindo o trabalho de forma colaborativa ajudando o outro quando ele não está conseguindo ou eu faço o meu aqui se ferra aí sozinho se você não conseguir de 0 a 10 foi gente faça um termômetro aí me deem ok se estiverem conseguindo fazer depois quem quiser imprimir a folhinha e colocar em formato de radar e unir as bolinhas você consegue enxergar o seu radar certinho consegui hein vamos lá último quadrante para a gente fechar o encontro ser é o quadrante mais complexo do nosso radar de aprendizado é o quanto você trabalha ou faz ou toma atitude ou é o quanto você faz com coerência com os próprios valores com os seus próprios com os seus propósitos é aquilo da da Sousa Cruz foi o Guilherme que disse da Sousa Cruz de trabalhar vendendo cigarros se você não acredita se você é uma pessoa que acredita em saúde então qual é a sua coerência com os próprios valores como que está a sua coerência com os próprios valores eu já fiz uma transição de carreira por conta disso quando eu falo transição de carreira é transição de carreira mesmo de mudar de carreira de emprego de tudo por conta disso isso pega às vezes às vezes a gente não deixa a gente dormir botar a cabeça no travesseiro ok de 0 a 10 quanta coerência você tem com os próprios valores em relação ao que você faz hoje 17 inteligência emocional a gente pode fazer até um personal growth depois sobre esse assunto que é o quanto você emocionalmente está apto para lidar com o que acontece no dia a dia com a pressão que acontece com a forma que você se relaciona você está bem com você mesmo tem uma frase que o Júlio Popel usou é gente vocês vão pirar quando vocês chegarem na curadoria porque ele cita Platão Epiteto e Steven Jobs ao mesmo tempo na mesma frase é complexo ao mesmo tempo que ele cita Henrique V de Shakespeare e está falando do Coringa do filme relacionando entre os dois vocês vão pirar mas ele tem uma frase de algum rei que eu já não me lembro qual que fala antes de governar o outro governe a si mesmo e aí ele trouxe para o moderno que é antes de gerenciar o outro gerencia a si mesmo quanto você está sabendo se gerenciar para gerenciar o outro então um pouco sobre isso ok? 0 a 10 vamos para o próximo empatia eu vou compartilhar com vocês depois um videozinho sobre empatia que é diferente de ser simpático é o quanto realmente você está entendendo a dor do outro e sente aquela dor também e sabe lidar com aquilo o quanto você olha para o outro de forma empática de 0 a 10 ok? sejam sinceros ai meu Deus peraí vou mudar aqui penúltimo gestão gestão da ansiedade de 0 a 10 o quanto você consegue gerenciar a sua ansiedade no meio de tanta transformação mudança digital transição de carreira mudança de profissão tudo que tem aparecido na nossa cabeça o quanto você lida com a sua ansiedade eu sou uma pessoa extremamente ansiosa eu tenho feito meditação algumas coisas para tentar melhorar essa ansiedade mas é realmente complexo porque isso afeta a forma que você lida dia a dia na sua vida você precisa aprender a lidar com isso isso é um aprendizado de 0 a 10 o quanto você tem a gestão sobre a sua própria ansiedade vamos para o último a gente já disse tanto aqui no chat hoje construção de propósito você está construindo o que você deseja aqui por que eu coloquei construção de propósito acho que propósito a gente não encontra a gente constrói foi um pouco o que a Alicia disse sobre fases da vida que não se arrependem que constroem o que é hoje podem discordar se vocês não concordam tem gente que fala a proposta a gente encontra a gente tem alguma missão etc, etc eu acredito muito que proposta a gente constrói a gente constrói com base em tudo que a gente aprende tudo que a gente vê tudo que a gente vivencia a gente não acorda de um dia para a noite pensando no propósito acho que é uma construção o Guilherme comentou trouxe uma reflexão bacana para a gente minha ansiedade me deu direcionamento na minha nova transformação uma vez que a ansiedade me fez uma pessoa voltada a construir o futuro fui para o campo da estratégia muito bom caraca que sacada percebeu que poxa se eu fico o tempo inteiro me frustrando que eu sempre fico pensando o tempo inteiro o que vai ser amanhã o que vai ser amanhã o que vai ser amanhã tá aí vou trabalhar com amanhã vou trabalhar com estratégia futurismo que legal Guilherme que bacana muito bacana mesmo gente de 0 a 10 nós fechamos o radar alguém quer comentar comentem com a gente estão muito quietinhos qual foi a sua melhor a melhor avaliação qual item foi sua melhor avaliação mesmo que tenha andado empatado qual você sentiu melhor avaliação e quem quiser também compartilhar com a gente qual é o desafio ou seja qual é a área qual é o segmento que precisa evoluir mais porque deu uma nota mais baixa que as outras ou acredito que precisa desenvolver esse aprendizado compartilhar gente que é o seguinte Maju Débora Aninha fez aí Ana Paulo alguém gostaria de compartilhar algum insight que teve se 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 auto avaliando aí nessas perguntas do radar na média melhor no fazer pior no conhecer legal algum no conhecer Ana que você sentiu que é o seu maior desafio hoje de aprendizado melhor no fazer pior foi gestão de projetos vamos dar um jeito nisso aí fazer uns resumos de gestão ágil de projetos os workshops Débora vou fazer depois vocês não tem como imprimir mas vou fazer beleza faça mesmo compartilha com a gente ele fica muito legal que ele dá um radar você consegue colar na parede acompanhando o meu lá em casa eu faço cada vez que eu me auto avalio eu faço de uma cor diferente e anoto a data que eu consigo acompanhar se eu evoluir pra baixo ou pra cima em relação a as áreas mais alguém queria compartilhar pode ser a dúvida ou o desafio de outra pessoa amei fazer colocou pra pensar legal então eu tenho um último desafio pra gente fechar não vou embora é o último desafio e aí é com vocês mesmo aí e não precisam nem falar comigo o que vocês vão fazer vocês vão escolher de 1 a 20 de todos esses que a gente passou gestão de projetos com esse digital vendas todos que a gente passou vocês vão escolher um que foi o pior de 0 a 10 o que foi o pior pra vocês e que já gerou um desconforto lembra da matriz porque vocês enxergaram que vocês sabem que não sabem escolham um fiquem com esse dever de casa tá escolham um e escrevam aí no caderno de vocês onde vocês estão anotando no no computador onde for um plano de ação pra esse mês de novembro pra você melhorar pelo menos uma bolinha nesse radar entenderam? escolha um por exemplo hoje se eu passar o meu aqui de todos esses com certeza pra mim o mais complexo desafiador hoje é a gestão da ansiedade deve estar lá no 3 na minha gestão da ansiedade então no último radar que eu fiz eu coloquei a meditação o que eu posso colocar como plano de ação nesse mês pra reduzir a minha ansiedade é começar a planejar o mês pra eu não ficar ansiosa com o que eu tenho que fazer amanhã começar a entender melhor o planejamento do mês então eu vou colocar isso como ação de novembro vocês podem me cobrar no próximo encontro se eu tô fazendo isso entenderam gente? façam de vocês o que vocês precisam evoluir no aprendizado e aproveitem que a gente tá num clube numa comunidade de aprendizado onde todo mundo se ajuda a gente tem as atividades do Clube Wizz mas a gente também tem atividades paralelas que vocês podem criar podem se encontrar a gente tem um network extremamente qualificado pessoas que querem aprender junto a gente tá aqui por esse propósito não importa a formação não importa com que trabalha não importa a idade que tem a gente tá aqui pra poder crescer junto entender essas competências e habilidades do futuro então por exemplo o Jefferson que ele é consultor em cafés especiais não tem nada a ver com outras questões técnicas que a gente ensina mas ele já se colocou à disposição de fazer um workshop de café esse mês a Thalia o Pedrinha não tô aqui hoje online mas eles vão pro RD Summit eles já tão lá na verdade pro RD Summit amanhã e eles vão anotar tudo que eles tão vindo lá e já agendaram agora pro dia 21 de novembro eles vão fazer um meetup pra trazer pra gente as maiores tendências que o RD Summit listou eles vão fazer um meetup com a gente pra falar tudo que eles viram lá então aproveitem que a gente tá num ambiente de aprendizado vejam no radar de vocês aquilo que vocês precisam melhorar e falem comigo Glícia cara eu preciso muito melhorar isso vamos evoluir essa parte vamos fazer um rendizão disso e aí a gente acha a melhor pessoa pra poder fazer um meetup e auxiliar a gente nisso ok? o que eu tinha pra hoje eu trouxe pra vocês só alguns recados nunca parem de ser curiosos seja humilde pra reconhecer os recomeços crie sua técnica de aprendizagem leia de tudo crie conexões inusitadas entre campos de saber o que será que a gente pode tirar desse workshop de café do Egep sobre o aprendizado participe de comunidades de networking não só do Clube Weas participe de outras comunidades busque o que aprender em site de vagas esse foi um muito importante pra mim eu entro lá no Google vagas vejo o que o mercado de produto digital tá pedindo mais e começa a estudar aquilo foque em competências e habilidades não em currículo foque nas habilidades necessárias anote seus aprendizados e se perca de vez em quando gente de vez em quando é bom se perder então as doideiras se perdem tá a frase de Alvin Toffler pra gente fechar hoje é que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever mas aqueles que não conseguirão aprender desaprender e reaprender que é o mais importante pra gente é isso que eu tinha pra passar trouxe o Bente tá todo aqui eu vou compartilhar com vocês a apresentação vocês conseguem acessar todos os relatórios e as pesquisas tá que eu separei pra vocês alguma pergunta pra gente fechar dúvidas gostaria de comentar algo essa gravação vai ficar disponível no aplicativo amanhã a gente já deve subir pro aplicativo pra quem quiser rever ficar com alguma dúvida no radar de aprendizagem quiser assistir de novo show Glícia foi ótimo mais algum comentário alguma dúvida essa hora Celso isso são horas de chegar Celso vai ver a gravação infelizmente ai que dó foi gente tranquilo então olha tá aí meu LinkedIn meu contato todo mundo já tem tô lá no clube me chamem no privado qualquer coisa qualquer dúvida isso ai Pri acompanha faz periodicamente que é muito legal ver evolução tá nunca é tarde pra aprender pessoal inclusive como que eu faço pra fechar o zoom agora tô aqui enrolando com vocês porque eu não sei eu não sei como é que fecha mas a gente vai descobrir vou pausar o compartilhamento mas consegui achei gente foi show espero que tenham gostado tô à disposição abraço e até a próxima tchau gente tchau 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 tchau